Se ele estava ao lado foi um erro do caralho, um gajo estava a dar granada Não, 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 não estava a perceber Então eu, é reportar, xitaria do caralho, mandam-te a granada certa para ti e para mim Eles sabiam perfeitamente onde é que a gente estava Não, não está a ver, os gajos sabem onde é que estão a poder E os gajos a disparar para lá Exatamente, xitaria Eu não estou a ver, o c****, tu não viste agora meu Então um gajo sem me ver estava a disparar para mim, Kiko Ele sem me ver disparou logo para mim.